Pode levar, João. Eu tô te ouvindo. Peraí que... Eduardo, cala a boca agora. Peraí. A coisa é feia. Deixa a Pro aqui ativar o vídeo. Agora eu estou vendo o meu aluno. Aí! Cadê a minha sirene? Lucas, tá me ouvindo? Sim. Sim, vamos ativar a sua câmera? Pra Pro ver você, quero te ver. Aí! Agora eu tô te vendo. Tudo bem, Lucas? Perguntaram de você. A turma mandou um beijão pra você, tá bom? O Vitório, a Rafa. Os antigos lembraram bastante de você. Vamos lá, então, Lucas. Você já almoçou, Lucas? Ainda não. Ainda não. Então, segura a barriguinha aí, que nós vamos fazer nossa aula primeiro, tá bom? Aí você tá liberado com o músculo. Ô, Lucas... Eu não tô aqui agora. Lucas, o que eu expliquei pros amiguinhos da sua turma que veio hoje? Você já conhece a Pro Amanda, certo? A Pro Amanda vai dar aula pra você esse ano inteiro, tá bom? E aí vão ter alguns amiguinhos que entraram na sala também. E aí também terá na nossa sala uma tia que vai estar ajudando a Pro Amanda, que ela chama Tia Luara, tá? Que vai nos ajudar bastante aqui também. Combinado, Lucas? Lucas, hoje eu comecei falando sobre o coronavírus. Você já ouviu falar do coronavírus, Lucas? Já? O que você ouviu falar dele? O que você já ouviu falar dele? Ele infecta. Ele infecta? Mas ele faz bem pra gente? Ele nos traz alegrias? Não. Não, né? Eu vou contar uma história, uma cartilha aqui, e nós vamos conversar mais sobre o corona. Tá joia? Vamos lá, então. Olá! Sou um vírus, primo da gripe e do resfriado. Meu nome é coronavírus. Olha lá. Ai, eu não gosto nem de ouvir. Mas vou explicar para que você possa entender. Primeiro de tudo, Lucas, o coronavírus é um vírus. Que nós não conseguimos enxergar. Não dá pra saber que ele é assim, ó, na nossa mão. Se fosse, ficaria mais fácil, né? Olhar assim e falar, ah, tem um corona aqui na minha mão. Vou matar ele. Não dá pra gente ver ele tão pequenininho, tão pequenininho e invisível que nós não conseguimos ver. Nem com óculos. Nem a promanda com óculos consegue enxergar o corona. Às vezes, a mamãe, o papai, o irmão, se preocupam quando lê notícias e fala sobre o corona na TV. Você já ouviu falar sobre o corona na TV? Na televisão? Já, né? Todo mundo usando máscara, falando pra tomar cuidado, não sair de casa. Tem que ter esses cuidados. Sabe por quê, Lucas? Olha aqui. Ele adora viajar. Ele tá no mundo inteiro, Lucas. No mundo inteiro. Ele vai pra tudo que é lugar do mundo. Ele ama viajar. E sabe o que ele mais gosta? Pular na mão das pessoas para se cumprimentar. Então, quando você dá a mão comigo, ou dá a mão pra qualquer pessoa da rua, o corona pode estar na sua mão e você não está vendo. Pra isso não acontecer, o que nós temos que fazer, Lucas? Pode sair cumprimentando. Minha máscara é tomar banho e passar o pungel. Exatamente. Olha lá. Por quê, Lucas? Quando o corona vem nos visitar, quando a gente pega o corona, olha o que acontece. Dá falta de ar. Febre. Você já teve febre, Lucas? Dá. Você gostou de ter febre? Não é legal, né? O corona nos dá febre. Nos dá falta de ar. E, ó, tosse. Muita tosse. Olha como... Como? Como? Como resfriado. Como resfriado, exatamente. E aí, pra isso não acontecer, Lucas, nós temos que fazer o que você sente mesmo. Olha lá. Lavar as mãos com água e sabão. E não é só pôr a mão lá debaixo da torneira e fazer assim, não, Lucas. Você tem que, ó, esfregar a mão, o meio dos dedos, em cima da mão, no pulso, olha lá, no punho e enxaguar bem. Passar o álcool em gel, utilizar a máscara e, ó, cumprimentar as pessoas ou com o cotovelo ou assim, ó. Por corona não passar de mão em mão, tá bom? Então, são essas as recomendações que, pelo que eu vi, você já tá craque, você já tá sabendo. E assim, ele não vai te visitar, olha lá. Você tomando todos esses cuidados, ele não vai aí na sua casa. Enquanto os doutores trabalham para achar a vacina. Mas sabe de uma notícia boa, Lucas? Vou contar baixinho pra você, ó. A vacina já chegou. Já temos a cura. Nós temos a vacina. Você vai tomar a vacina, Lucas, quando chegar aqui? Pras crianças? Você vai tomar a vacina? Vai. Eu vou. Pro corona não passar nem perto de mim. Fala, pode vir tomar a vacina que eu não quero corona perto de mim nunca. Show a corona. Vai embora. E aí, Lucas? Ele vai embora pra sempre. Quando a gente tomar a vacina, ele vai embora pra sempre. O nosso pulmão pode respirar tranquilo. Nós podemos respirar tranquilo. E sabe o que é o melhor, Lucas? Não vamos precisar usar máscara. Vamos poder ir nos parquinhos. Nós vamos poder nos cumprimentar, nos abraçar. Então, a hora que a gente tomar a vacina, nos ver livre desse corona, a vida vai voltar ao normal. Viu, Lucas? E aí, ó. Olha aqui o corona com a mala. Ih, vai ter que dar tchau. Ira embora. Tchau, corona. Pra podermos ficarmos tranquilos. Ah. Ô, Lucas. Tem duas folhinhas de atividade aí com você, não tem? A primeira que nós vamos fazer é essa aqui, ó. Que tem os rostinhos. Também. Aí, que tem os rostinhos. Então, ó. Tá perguntando assim. Isso. Você vai pegar agora, Lucas, o lápis grafite. Lápis grafite é aquele que a borrachinha apaga. Muito bem. Esse mesmo. Tá perguntando assim, Lucas. Você escutou falar sobre mim? Quando a Proto fez a pergunta, você falou que sim. Sim, né? Você já tinha visto o corona na televisão. A mamãe já tinha falado pra você. Certo? Então, você vai assinar lá no sim. Igual a Promanda assinalou aqui, ó. Faz um xizinho. Faz um xizinho. No sim. Você já ouviu falar. Sebrou um pouquinho. Sem problema. Não tem problema. A ponta é fina. Tamanha é grande, né? É, a da Prom é grande. Ô, Lucas. E como você se sente quando você escuta falar de coronavírus? Você fica tranquilo? Não liga? Você fica meio confuso? Você fica preocupado? Você fica curioso? Você fica nervoso? Ou você fica triste quando você escuta falar do corona? Como você se sente? Nervoso. Nervoso? Por que, Lucas? Você fica nervoso? É, porque o corona, ele infecta amigos, ele infecta a vó. Infecta todo mundo que tá na rua. Por isso que você fica nervoso com ele. É isso? Então, Lucas, você vai pegar agora um lápis de cor, tá? Um lápis colorido. E você vai pintar a carinha de nervoso. Porque você, quando ouve falar de corona, você fica bravo. Você não aguenta mais ouvir falar de corona. Não vê a hora dele ir embora, né, Lucas? Não, Lucas. É esse aqui, mas você tem que pintar com o lápis. Não, vai fazer bravo. Você vai fazer, ó, olha aqui, Lucas. Primeiro você vai pintar. Olha aqui na tela, Fapru. Pinta a carinha primeiro. Pinta. Pega um lápis de cor e pinta a carinha. Pra responder a pergunta aqui da questão. Então, vai. Pinta a carinha inteira. Calma que tem outra folha. Calma lá. Mas se não tá apresentando um bravo? A boca dele. A boca aí de bravo. Não, esse daqui é triste. Esse é o bravo. Esse é o triste. Então, esse é o nervoso. Ai, Lucas. Depois eu vou fazer uma cicatriz. Uma cicatriz nele? Vou fazer tipo uma cicatriz. Entendi. Vou fazer tipo uma cicatriz, só que em forma de bravo. Então tá bom. Pronto, só que agora vai ser a cicatriz. Pronto, deixa eu ver. Agora, Lucas, você vai pegar outra folhinha. E aí, com a canetinha, você vai fazer a sua cara de nervoso. Tá? Como você fica nervoso quando escuta falar do coronas. Do corona. E você se sente muito nervoso. Então, pode fazer o seu rostinho nervoso aí. Tá bom? Vou fazer. Você vai fazer de lápis primeiro, depois você vai fazer de canetinha? É, os olhos. Então tá. Os olhos. Os olhos. E a boca do nervoso. A boca do nervoso. Como que é a boca de nervoso? É assim, ó. Gostou fazendo o seu e não parece feliz? Parece feliz. Mas agora, ó. Aprende aí, viu, mãe? Como que faz? Nossa, coitada. Tá parecendo um zumbi. Não, não. Tá, não. Não é uma carinha de bravo. É. Deixa eu ver, Lucas, como tá ficando. Ah, agora... Nossa, gente. Como é que eu vou... Eu não sei onde eu vou pôr ele, não. Mas ficou com cara de feliz, mas ele pôs um raio de uma sobrancelha aqui que tá parecendo a cara de nervoso mesmo. É, então tá bom. Olha. Olha. É assim que você se sente quando ouve falar do corona, Lucas? É assim, filho? Você fica quando você ouve falar do corona? Uma sobrancelha. Uma sobrancelha. Uma sobrancelha saída no nariz. Não. 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 Deixa eu fazer uma pergunta pra você antes da gente encerrar a nossa aula. Você já sabe escrever o seu nome, certo? Olha o seu crachá aqui, ó, com a pro Amanda. Escreve o seu nome, então, nas suas duas folhinhas de atividades. Pode ser ou de canetinho ou de lápis, que depois a mamãe vai colocar a data, na joia. Tá? Uh-huh. 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 Deixa eu ver Muito bem, Lucas Parabéns, adorei Lucas, eu fiz uma brincadeira Com a turma aqui na escola É uma brincadeira que dá pra você Fazer com o Dudu Por um acaso, tem dois potes De sorvete aí na sua casa? Ou dois tapoer grandes? Tem? Ah, legal E tem bolinhas coloridas De plástico? Também tem Então eu vou explicar como que vai ser Lucas Um pote de sorvete Vai ficar na sua cabeça Certo? Na cabeça E o outro pote Só o outro que tava Fazer um... Olha lá O pote de sorvete aqui E também vai ficar com um pote na cabeça Assim E a mamãe vai colocar Bolinhas coloridas aqui Pode colocar uma por uma Tá, Natália? Aí você vai passar Você vai pedir pro Dudu Agachar Você vai passar as bolinhas Dentro do pote que tá na cabeça do Dudu Parece fácil Mas não é E depois o Dudu vai pegar as bolinhas E vai passar na sua cabeça também Quem será que vai acertar mais bolinhas, Lucas? Não sei Você me conta amanhã? Você conta pra quem ganhou? Conta Você entendeu, Natália? É facinho É pra trabalhar coordenação motora Ah Tá joia? Só passar a bolinha Aqui, ó Quem acertou mais Foi a Rafaela, Lucas Que acertou quatro bolinhas Na cabeça da Maite Depois você me conta Quantas bolinhas você acertou Na cabeça do Dudu Combinado? Tá combinado? Vou deixar você terminar de colorir aí sua carinha Que eu tô vendo que você tá num capricho só Tô muito feliz de ver isso Eu tô vendo Amanhã não sou capricho E amanhã nós nos encontramos aqui novamente Tá bom, Lucas? Tá que agora é isso Ó A Lapruda falando que amanhã vai ter aula de novo Vou te esperar, combinado? Ó Um beijo grande e até amanhã Fala até Tchau 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 Agora eu vou colorir o meu, né?